Bora lá, por agora eu vi que aquele malandrinho zoeiro, aquele carinho que fica gritando igual um retardado Caralho, que que é isso mano? What the fuck? Cê viu essa porra aqui mano? Caralho, que que é isso? Não deixa esse Spirit of Rage chegar nele, beleza? Quando aparecer, já mata de uma vez Quando ele fizer essas paradinhas pretas no chão, não fique em cima porque o dano vai cair e vai te matar Tô zoando, não vai matar, mas vai arrancar um pouco Mata a split, porque senão a fúria dela vai ficar bem alta Ah, levei dano, fiquei parado, o dano me acertou Por isso que você não fica Ele grita, hein, vai Ok Mano, é isso, tá ligado, é muito fácil O bagulho é você trazer bastante anti-poison ou usar aura, é o que eu vou fazer Eu trouxe pouco, mas o que eu trouxe de anti-poison já tá complicando pra mim Então eu vou ligar minha aura Vou ligar minha aura porque esse poison tá sacanagem É ficar atento com os ataques especiais Uma é os bagulhinhos pretos que saem no chão, que é a ataca de Meiji Você não clica em cima O outro é o Rise Shield Quando ele fizer você mata antes do espírito chegar nela Caso contrário o Greg vai ficar mais forte, tá ligado? Então não deixa Ó Já ataca, quando ele fizer chama atenção Ó lá, fez um bagulho preto, não fica em cima É easy, velho É easy e dá pra fazer um cast legal aqui sim, viu Ó caral, deixa eu... Tomei da... Precisa mais atenção. Matei, velho. Vou dar o rebank e voltar. Fazer o bagulho inteiro aqui. Pessoal, é isso. Gregorobi, que é simples, leva bastante poison, velho. Bastante antipoison, porque... Poison dele é extremamente ignorante Ele vai te acertar várias vezes Espero que vocês tenham entendido como funciona Que tenham gostado do vídeo Deixa o teu like aí se te ajudou E se você curte meus vídeos também Se inscreve e aperte o sino Para receber notificação Firmeza, um forte abraço, foca no foco